Ai, nossa, como tá quente aqui na praia, né? Nem parece que uns poucos dias atrás estava uma chuva danada. Mas, já que estamos aqui, por que você não vem comigo e nadamos um pouco? Prometo que se algo acontecer, já saiba que eu sou ótima com inspiração boca a boca.